Olá, eu sou o Daniel Abdala e esse é a Unicamp Oficina em um minuto. Obras literárias, como pode aparecer na prova? Quem tem a resposta pra gente é o professor Maluf. Professor, é com você. Olá a todos, meu nome é Marcelo Maluf, eu sou professor de literatura aqui no curso da Oficina do Estudante e hoje eu vim pra dar algumas dicas pra vocês pra essa prova. Como a gente tem pouco tempo, falar um pouco mais rápido. A questão é a seguinte, lista de livros da Unicamp, procure focar nos romances. A gente tem três romances nessa lista, Uniquete, O Ateneu e A Falência. Estude as discussões desses livros, dê uma olhada no enredo, dê uma olhada na estrutura desse enredo e nas discussões complexas que esses livros trazem, porque com certeza eles vão aparecer na sua prova. E a outra dica é uma dica pra prova mesmo, a prova da Unicamp é uma prova de leitura. Portanto, leia com calma todas as alternativas, tome cuidado com alternativas que tem metade dela correta e metade dela incorreta. Normalmente, nessas questões que vocês acabam ficando entre duas e marcando a questão errada. Então, leia com atenção a alternativa, saiba que na alternativa errada, uma parte dela também estará certa e é justamente aí que você erra. Tá bom? Um abraço e boa prova a todos.